Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda, nesse vídeo eu venho falar pra vocês como eu consegui fazer minha primeira venda como afiliado como foi a minha primeira venda quando eu comecei a trabalhar com marketing de afiliados nesse vídeo eu venho compartilhar um pouco mais da minha experiência e atualmente vocês veem que eu tenho bastante resultados com marketing digital e eu gostaria de passar um pouco mais, além de falar como foi a minha primeira venda também dar umas sacadas pra vocês, como vocês podem estar buscando também a sua primeira venda e também aumentar mais suas vendas e ter vendas constantes com marketing de afiliados nesses dias eu estava bem corrido porque eu estava fazendo bastante entrevistas de alguns empreendedores até mesmo se vocês quiserem estar acompanhando constantemente aqui o meu canal assim vocês vão estar vendo que eu falei um pouco mais, eu tive mais alguns bate-papos eu tive já dois aí agora com o Júnior e com o Wesley Pereira que são dois empreendedores de sucesso, o Wesley Pereira já está com um bom tempo aí no marketing digital provavelmente se vocês buscam conteúdos com marketing digital, sobre marketing digital com certeza vocês já viram já sobre o Wesley Pereira e recentemente, eu acho que mais por vir aí que vai o próximo vídeo e um pouco mais pra frente eu vou subir também o vídeo da entrevista que na verdade seria um bate-papo com o João Pedro que é o produtor do Fórmula de Importação ele é muito conhecido na Hotmart, na Monetize e também aqui no YouTube quando se trata de importações, mas também ele tem outros produtos aí que você provavelmente deve conhecer mas ele é também um empreendedor de sucesso ele é bem novo também e eu estive conversando com ele tendo um bate-papo bem legal também pra compartilhar com vocês a minha audiência, tá ok? eu vou estar trazendo bastante pessoas aqui pra estar conversando e vocês estarem sabendo a história de cada um deles eu vou compartilhar um pouco mais sobre como eu comecei com marketing de afiliados e como eu consegui minha primeira venda e eu vou dar algumas sacadas também pra você que fica até o final do vídeo eu vou falar algumas coisas pra vocês também terem sucesso no marketing de afiliados bom, a minha primeira venda foi em 27 dias no primeiro mês que eu comecei a trabalhar como afiliado muitas pessoas tentam muito tempo vender como afiliado e não conseguem nem em um mês conseguem na verdade em alguns meses pra frente e eu tive, sei lá, não sei se eu posso falar sorte fui abençoado, né? mas eu consegui em 27 dias fazer a minha primeira venda, tá? essa aqui foi uma experiência muito boa pra mim porque quando você faz a sua primeira venda você nunca esquece você tem aquela lembrança, né? nossa, eu consegui fazer a minha primeira venda e não foi dentro das plataformas conhecidas que eu sempre falo aqui Hotmart, Monetize e Eduz eu fiz uma venda, na verdade, de um produto relacionado a Facebook, tá? e eu vendi fora dessas plataformas com as mesmas técnicas que eu aplico aqui também no marketing de afiliados atualmente e foi uma coisa bem impressionante porque foi fora do padrão que as pessoas falam muito aqui no YouTube que vende pela Hotmart e pela Monetize e Eduz e... então assim tem que sair daquele paradigma que apenas vende produtos dessas plataformas você pode ser afiliado de outras plataformas também até mesmo de outros produtos fora dessas plataformas se você aplicar essas mesmas técnicas em outros lugares em outros negócios online não precisa ser apenas em produtos digitais, tá? você pode aplicar também em produtos físicos isso é muito importante que você tire um pouco mais essa mentalidade que ah, só funciona nessas plataformas, né? mais conhecidas aí só que não, pessoal não funciona apenas nessas plataformas se você pegar o jeito do marketing de afiliados e saber aplicar as técnicas corretamente você vai ver que você consegue aplicar em qualquer coisa sendo em produto digital produto físico qualquer outro tipo de negócio até mesmo prestação de serviço se você verificar que essas essas fórmulas, digamos assim, né? que os produtores falam vocês vão ver que tem sempre uma base uma uma semelhança entre eles então se você pegar essa base essa semelhança você vai verificar que você vai ter mais sucesso, tá? bom, então vamos lá pelas dicas pra você que ficou até o final do vídeo é um vídeo bem rápido que eu vou passar pra vocês que seria primeiro busque tráfego o que que seria o tráfego? o tráfego é o oxigênio do seu negócio sem ele o seu negócio não vai sustentar então se você souber levar tráfego para os seus links de afiliado você vai conseguir efetuar vendas ou aumentar a probabilidade das vendas, tá? então quanto mais pessoas acessar o seu link você vai ter a grande probabilidade de venda então muitas pessoas falam ah, Diogo, eu não consegui minha primeira venda tá, o que que você fez pra você tentar vender? ah, eu não por enquanto ainda não tenho nada não tenho nenhuma estrutura, nada aí eu sempre falo sempre cai na mesma questão então você tem que estar criando a sua estrutura pra conseguir tráfego no seu link de afiliado sem ter pessoas acessando você não vai vender mesmo então você tem que focar em tráfego, tá? bom, outra dica é você saber quais as plataformas estão dando mais sucesso assim, atualmente hoje você está assistindo esse vídeo bom, se você está assistindo depois de um tempo eu não sei quanto tempo você vai estar assistindo esse vídeo mas atualmente o YouTube e o Instagram pra mim na minha opinião é um dos melhores tráfegos que você pode estar levando pro seu seu link de afiliado então se você souber mexer com essas duas plataformas você vai ter muito sucesso, tá? muitas pessoas ainda tem esse medo aí de gravar vídeo, né? eu entendo também tem pessoas que realmente tem medo, trauma não sei, né? mas você pode estar também indo pro Instagram fazendo imagens fazendo alguma coisa que não seja vídeo, né? então assim tem que ter criatividade também pra vocês estarem trabalhando com marketing digital não adianta você falar assim ah, eu quero trabalhar com marketing digital só que eu não quero gravar vídeo e também não quero fazer não quero mexer com Instagram eu não quero escrever artigos do blog não quero fazer nada não adianta, pessoal você tem que saber você tem que tentar fazer alguma coisa eu sempre falo pro pessoal que tá começando e tem medo qual que é o tamanho do seu medo? será que o seu medo é maior do que a sua vontade de ter a sua liberdade financeira? ou até mesmo a sua liberdade temporal? ou até mesmo tornar o marketing digital marketing de afiliados a sua principal renda? então você tem que pensar nessa forma também tá? a minha vontade era muito maior do que o meu medo falando de tráfego e também das duas plataformas que na minha opinião é uma das maiores tá? você tem que estar trabalhando também em sua mentalidade tá? mentalidade empreendedora porque você vai enfrentar alguns obstáculos quando você está empreendendo quando você se deparar com algum obstáculo na sua frente você tem que saber que você vai conseguir mas também você tem que saber que isso daqui não dá certo mais e você tem que seguir rumo se você tiver essa mentalidade que se você tentou de todas as formas tentar vender através de uma certa estratégia e não deu certo você tem que saber assim bom não deu certo dessa forma então eu sei que essa forma não dá certo eu vou tentar uma outra forma todas as plataformas digamos Facebook Youtube Instagram todas elas você consegue vender com ela só que você tem que saber qual a estratégia melhor pra você qual é a melhor que você mais se identifica então qual é a melhor forma de você estar divulgando o seu link de afiliado a outra estratégia também a outra dica na verdade né seria você achar um produto que não seja de ticket alto e também que não esteja também por exemplo lá na Hotmart com temperatura muito alta porque se você pegar um produto com temperatura muito alta muita concorrência e também com um produto com valor muito alto essas duas coisas vai te impedir fazer a sua primeira venda tá então você tem que pegar um valor baixo digamos assim até 100 reais e também de temperatura mais ou menos de 30 graus mais ou menos e com um bom Blueprint também né lá dentro do Hotmart você vai saber que são pessoas que aprovam esse tipo de produto e gostaram dele tá então é o Blueprint bom você pegando essas duas esses dois requisitos de produtos baratos entre aspas até 100 reais e também produtos que não são tão quentes que não tem muita concorrência e também que não seja de um nicho que está digamos saturado entre aspas por exemplo emagrecimento negócios online se você pegar um nicho que não seja tão concorrido e você vai se dar bem com isso entendeu então assim você tem que pegar um produto que você consiga e goste de trabalhar também é muito importante você saber trabalhar com aquele produto porque não adianta você pegar um nicho por exemplo eu vou falar aqui de fotografia você não gosta de fotografia e você vai trabalhar com fardo nossa eu não quero trabalhar com esse negócio que eu não sei nada de fotografia eu não gosto de fotografia então pelo menos tem que ser um nicho que você goste no mínimo assim sabe porque assim você vai trabalhar pelo menos um pouco com gosto com amor que você está fazendo então essa daqui foi algumas dicas que eu gostaria de passar para você que foi umas experiências que eu tive quando eu comecei com marketing de afiliados então é assim primeiro você tem que arranjar tráfego arranjar as plataformas corretas também você achar um nicho que você goste de trabalhar e também o produto que não seja tão caro mas também um produto que não seja tão concorrido é só você fazer uma garimpagem digamos assim lá dentro da Hotmart você vai ver que existe bastante produtos lá dentro que você pode divulgar e se você achar bom, será que esse produto realmente tem bastante concorrência copia aquele produto e jogue no YouTube jogue na internet para ver se tem muita concorrência assim você vai ter uma média se ele é muito concorrido se tem muitos afiliados promovendo ele então isso aqui foram umas dicas rápidas mesmo contando um pouco conforme a primeira venda e também algumas sacadas para você estar aplicando no seu marketing digital marketing de afiliados bom, se você gostou desse vídeo então já dá um like aqui embaixo para vocês estarem fortalecendo a nossa comunidade e também se é a primeira vez que está assistindo e gosta de marketing digital marketing de afiliados e empreendedorismo digital esteja se inscrevendo no canal e não se esqueça tira também o sininho cinza aqui ao lado para o YouTube estar notificando você 100% tá ok? bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo um forte abraço Diogo Mitsuda fico com Deus tchau 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 tchau